Senhor Presidente, deputado Alexandre Cury que ocupa a primeira secretaria da mesa. Mark Twain tem uma frase que traduzida livremente diz, nunca discuta com o ignorante, ele te rebaixará até o seu nível e vencerá a discussão por experiência. E nós temos que levar isso muito a sério, deputado Arius, porque os deputados da casa, deputado Traiano, estão ficando cansados, base e oposição. Aqui dentro, se não concordamos com determinado deputado, somos xingados por vídeos na internet, vídeos patrocinados, se concordamos somos bons. E faz isso dioturnamente, deputado Alexandre, deputado Traiano. Já agrediu o deputado Tião, já agrediu o deputado Fruite, é a segunda vez que me agride. E vem falar agora de conselho de ética, pelos discursos que nós fazemos, deputado Tadeu, dentro da nossa liberdade de expressão e dentro do que chamamos de democracia no Brasil. Deputado Hussein, o senhor hoje é líder e já foi liderado. E lembra de uma frase, tenho certeza, do deputado Romanelli. Base é base. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Tem as suas indicações. Tem as suas vantagens com as suas, entre aspas, emendas. E isso é do jogo político, deputado Hussein. Mas isso é uma negociação. Quem está na base, cobra o seu preço e tira a sua vantagem. Quem está na oposição, tem os seus ônus e os seus bônus. Eu tenho total liberdade, deputado Hussein. Voto de acordo com a minha consciência. Minha irmã, meu sobrinho, meus filhos, minha esposa, não tem cargos comissionados no governo. E vão dizer, ah, o Requeão nomeou os irmãos como secretários em cargos de confiança. Mas eu fico chocado. Como alguns deputados têm uma família brilhante, que estão em altos cargos do Porto a AGEPAR. Isso me assusta, deputado Anibeli. Porque isso deixa dúvidas sobre a independência de certos deputados. E, deputado Michele, o Conselho de Ética tem sido usado nessa casa de uma forma tutuleviana. Eu imagino o que diriam aqueles policiais que pediram transferência e ajuda de deputados aqui nessa casa se o Conselho de Ética fosse tão aberto e tão fácil chegar a ele. Imagina a confusão que teríamos aqui e o trabalho que teria esse Conselho de Ética. Porque até policial rodoviário pedindo transferência viria a fazer denúncias. Então, senhores deputados, eu posso sim subir no caminhão que for e fazer o discurso que for. O meu voto é de acordo com a minha consciência e a sua consequência, deputado Tercílio Turini. É de minha inteira responsabilidade. Voto conforme quero, assim como os senhores. Deputado Michele Caputo, que vem de uma longa história política que conversávamos há pouco ali atrás. O senhor votou a favor da PEC e explicou o porquê e colocou o seu partido e as suas razões. Eu respeito o seu voto. Respeito o voto do Tadeu, que votou contra a PEC e botou as suas razões. Debatemos o tema, presidente. Quão rápido tenha sido o debate, mas votamos de acordo com nossas convicções. E vários deputados foram convencidos por motivos diversos, que é a sua crença na necessidade ou no texto da PEC. E esse é o jogo, deputado Homero. Esse é o jogo da casa. Se não tem estrutura e cacife para aguentar o jogo, basta se retirar. Tenho certeza que tem suplente querendo assumir. Agora, deputado Boquinha, boca aberta Júnior, o senhor está descobrindo que aqui não é para iniciantes. Aqui é para quem tem um couro grosso. Aqui é para quem tem respeito pelo colega e para quem sabe que cada voto conquistado é um voto conquistado e que merece ser respeitado. O meu ou o seu. E que a política é feita para homens de fibra. Homens que têm a coragem de subir à tribuna e dar a cara a tapa. Que apresentam projetos e defendem ideias. Para mim, quem só sobe à tribuna para atacar os outros e jamais defender uma ideia desrespeita diariamente este parlamento e diminui a importância da política estadual e nacional. Era isso, senhoras e senhores.